Consciência extrafísica, consciência indígena, evoluidíssima. Realmente nos últimos tempos eu tenho percebido que eu tenho ficado mais inteligente, melhorado consciencialmente, espiritualmente. Isso se deve para uma influência extrafísica de uma consciência indígena, que eu apelidei como xamã, evoluciólogo, piatã. Piatã, mas extrafísicamente ela é mais conhecida como pena branca. Sua identidade extra. O professor Waldo é conhecido extrafiscamente na sua identidade extra como Zéfiro e essa consciência extrafísica que me auxilia desde quando eu era menino chama-se pena branca, pelo que eu pude apurar aí. Especialista em vidas passadas, nas personalidades consecutivas, ter me auxiliado nessa caminhada evolutiva aqui intrafiscamente. Porque não é fácil. Se você não tiver um auxílio alto nível ou extrafísico, as coisas podem complicar aqui. no intrafísico. Sabendo de tal interferência extrafísica sadia, eu vou criar um projeto, na verdade, já estava amadurecendo essa ideia, chamado Ensinamentos Pena Branca, para as pessoas que querem entender de consciência, de alma, de espírito, de evolução, de consciência, sem precisar se apegar, se tornar um membro de uma espécie de seita, como existe muita gente hoje em dia se apegando a seitas, religiões, a instituições que as pessoas acabam se prendendo e não evoluem consciencialmente. Elas não utilizam a singularidade evolutiva. que todos nós somos singulares e ao ficarem presas em instituições, seitas, religiões, as pessoas acabam seguindo padrões e não demonstram como elas realmente são intraconsciencialmente, interiormente. E fica aí esse meu ensinamento. Já existem muitas pessoas utilizando a internet para demonstrar que a vida não é apenas o materialismo aqui no intrafísico. Tem o nosso amigo lá do portal Espiritualidade, Simplicidade e Consciência, que ele utiliza o slogan dele lá. E tem outras pessoas aí demonstrando como é possível despertar consciencialmente, espiritualmente, mas não é fácil. A pessoa tem que se auto-pesquisar, se auto-conhecer, realmente querer mudar, não ficar nessa zona de conforto que muita gente fica aqui atualmente e acaba ficando desconfortável. É aquela coisa, o paradoxo da zona de conforto, se permanecer nesse aparente conforto, a pessoa acaba ficando desconfortável e entra na zona de desconforto. É aí que ela começa a evoluir consciencialmente. E no contra-fluxo, enfrentar as suas dificuldades, seus dilemas intraconscienciais.